Cinco páginas para o lançamento do Batman 2. Segue, por favor. Aqui é outra enormidade, outra característica dos jornais atuais, que é a subserviência e a idolatria. O nosso grande Chico Buarque, não tenho palavras para definir, a minha admiração por esse grande compositor, mereceu dez páginas de um caderno especial do Jornal do Brasil, porque fazia 60 anos. Ora, isso não é jornalismo, 60 anos. Qualquer um faz. Alguns nessa mesa são todos capazes de fazer 60 anos. Nem Petorvi talvez merecesse por fazer 60 anos. Pela obra, ele mereceria uma enciclopédia, mas por fazer 60 anos, no entanto, ele mereceu dez páginas do Jornal do Brasil. Segue, por favor. E mereceu, aliás, doze do Jornal do Brasil e dez do Globo. Está lá em cima. Chico, 60 anos. Dez páginas sobre um aniversário? Nem a mãe do aniversário antes consegue digerir um negócio desses, com tantos problemas que nós temos por aí. Enfim, agora, o outro Dantes leitou. Primeira página, segundo caderno, do Estado de São Paulo. Vocês viram, no Correio da Manhã, cinco intelectuais do mais alto nível. O nosso Estado de São Paulo, na primeira página de um caderno que é similar a um boneco, de três por quatro, do filho do Walter Magalhães Salles, que é um cineasta e tal. Está aí. O que é isso? Imagina só. É impressionante isso. Por favor, segue. Olha aí. Olha a primeira página de segundo caderno. Olha a reflexão. É isso. É um release de página inteira sobre um idiota qualquer chamado Macarrão. E o gato, 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 merece um gato, um paciente inteiro. Segue. Aí, o jornalismo autista, bigode assim alta. O que quer dizer isso? É a suprema criatividade. Isso é o Globo, é o Globo, é o Globo. Segue, então, por favor. Aqui são os nossos queridos colegas do Globo, que são flagrados e se fazem matérias sobre o fato de que o cara esteve na porta de um túnel. Então, em vez de se dar a notícia do túnel, dá-se a notícia de um repórter que esteve lá. Ali, os três repórteres estavam na arquibacada, onde o Barack Obama ia tomar posse. Mas e daí? Repórteres... Aqui tem até o motorista do carro, que levou os repórteres até o lugar. Segue, por favor. Isso aí é a repetição. Isso aqui. A bola vai rolar. Então, o repórter do Globo, pelo que o Marcio Guedes, que é um grande jornalista esportivo, o repórter do Globo publica a foto do seu repórter diante do Marcano. A bola vai rolar agora. E daí? Ou seja, dane-se o leitor. Bem, aí é o seguinte. Isso é a primeira parte do Globo. O Globo do QG, da guerra de submarinos. Aí sim, durante duas semanas, o nosso companheiro, não é o Dante, não, é o Modesto à parte. Eu fui obrigado, eu fiz pouso e decolagem em porta-pinhões, fui obrigado a vestir essa fantasia, fui obrigado a assinar papéis dizendo que a minha família não ia processar o governo americano. O cara foi lá e fez uma série de matérias que era de submarina, não sei o quê, também. Bem, balai, domingo, essa é a característica, olha aqui, domingo as pessoas estão interessadas em relaxar um pouco. Então, olha como é que são, passaram a ser. Isso é no tempo do Jornal do Brasil, que eu, quando fui dirigir o jornal, acabei com esse negócio. Mas olha só como é, um domingo, o dia que você tem para relaxar, olha as capas da revista, olha aqui, segue, por favor. Essa aqui defendia a pedofilia, não, não, até que não é mal, um bom rapaz e tal. E essa aqui, numa revista de domingo, uma radiografia do pulmão. Tenha paciência. Essa aqui, um aleijado. Isso aqui é a capa da revista do Globo, é um pobre aleijado, entende? Isso aqui é um, não sei. E aí E aí E aí